Fala, guitarristas e não guitarristas! Eu sou o Daniel Alves, vou fazer a abertura de culto ao vivo na minha igreja, então já deixa o seu like aí no vídeo para me ajudar, clica no botão vermelho e inscreva-se, e é isso aí, vamos para a abertura! Boa noite, povo de Deus! Nós estamos iniciando mais um culto aqui na Santa Presença do Senhor Jesus, aqui com vocês, o culto online, aqui com a igreja, o prevencial. Convido a você de casa a se parar esse momento para a adoração, para a busca, para aprender mais, se aproximar mais de Deus. Vocês que estão aqui na igreja, eu convido a você a se colocar de pé, dá aquela linda salma de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus! Amém! Vamos nos envolvendo na presença do Senhor, coloque a mão no seu coração, feche os olhos, vá se envolvendo na presença dEle, vá se envolvendo na presença do Senhor Jesus. Jesus, nós estamos aqui diante de Tise, estamos aqui, Senhor, porque não temos, Pai, outras opções. O Senhor é a nossa primeira e única opção, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que saiba, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. E nós sabemos que o Senhor tem algo maior para nós, para a nossa casa, para a nossa família, mas isso também depende de cada um de nós buscar e se aproximar do Senhor, Pai. E nós queremos nos aproximar, então envia essa unção, Senhor Jesus, restaura o amor e a paz sobre as nossas vidas, Senhor. Envia a tua unção para a liberdade, 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 cura-me, Senhor Jesus, me liberta o teu ser bem, cura-me, Senhor Jesus, me liberta o teu ser bem, Senhor Jesus, vem me liberta o teu ser bem, Senhor, envia a tua unção para a liberdade, 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 Cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Você vai declarar na tua casa Você vai declarar aqui na igreja Cura a mim, Senhor Jesus Você vai fazer deste louvor a sua oração neste momento Cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Declarei Cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Aonde você necessita da cura do Senhor nesta noite Aonde você necessita que Ele te toque Aonde você necessita que Ele faça um milagre acontecer Aonde você necessita, você declara a cura a mim, Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Aonde você necessita dessa libertação nesta noite Vá colocando, vai buscando Vai se envolvendo na presença dEle Fale pra Ele nesta noite Onde você necessita do toque santo dEle nesta noite Do seu coração Pra tirar a água É na sua mente Está tentada É na sua casa É na sua família É no seu trabalho É na vida dos teus filhos É no seu relacionamento Coloque diante dEle neste momento Coloque na presença dEle neste momento Vá buscar ajuda Ninguém pode te ajudar Que é Jesus Coloque as suas novelas diante dEle Conte para Ele Somente Ele pode Isso vai se envolvendo na presença dEle Vai se envolvendo cada vez mais na presença dEle Você que está aí na tua casa Se envolva mais na presença dEle Fala pra Ele, Senhor É nessa área do necessito É nessa área, Senhor Jesus Que ainda está Senhor Jesus Apontando É nessa área Que ainda, Senhor Jesus Está faltando É nessa área Que ainda vai Estar precisando de algo De uma transformação Então vai falando pra Ele nesta noite Vai se envolvendo Passa da tua Então culto nesta noite Um culto diferente Um culto igual Um culto que você faça Faz de qualquer jeito De qualquer forma Aproveita este momento Na presença do Senhor Não deixe a sua oportunidade passar Não deixe a sua oportunidade Estar diante da presença dEle Passar o que você necessita nesta noite Qual é a cura que você necessita nesta noite Passa você tomar uma posição de pé Uma posição de pé Nesta noite Passa você decidir nesta noite Que você quer ser liberto Nesse sentimento Que você quer ser liberto Nessa amargura Que você quer ser liberto Nessa doença Nessa infelidade Se você está no leito De um hospital Talvez assiste nesta live Nesta noite O Senhor Ele te toca O Senhor Ele te tira Dessa situação Mas clame a Ele Busca a Ele Fala com Ele Senhor Eu estou aqui Eu necessito do Senhor Eu preciso do Senhor Sem Ti eu não sou nada Sem a Tua presença Eu não sou nada Então cura Cura a minha vida Cura o meu coração Cura a minha vida espiritual E muitas das vezes Senhor Eu tenho perdido o brilho Você que perdeu o brilho Você que perdeu o amor O desejo Nas coisas do Senhor Fala pra Ele Liberta Senhor Liberta o meu ser nesta noite Cura o meu ser nesta noite Faça com que eu venha voltar A ter essa alegria Essa alegria Essa alegria De buscar Essa alegria De me encontrar Essa alegria De se aproximar Do Senhor Venha Senhor Jesus Envia Senhor Envia a Tua ação Para curar Envia a Tua ação Envia a Tua ação Para libertar Envia a Tua ação Para renovar Envia a Tua ação Para restaurar Para estalhar Para estalhar Cura a mim Senhor Jesus Vem me ver Almecer Cura a mim Senhor Jesus Jesus Vem me ver Vem me ver Almecer Vem me ver Envia a Tua ação Para curar Envia a Tua a Tua ação Senhor Jesus Senhor Jesus Vem me ver Guardaça O meu ser Guardaça Cura a mim Jesus Vem me ver Vem me ver Guardaça Vem me ver Guardaça angi a Tua a Pua Vem me ver Vem liberar o meu ser Cura-me Cura-me Senhor Jesus Cura-me 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 Senhor Jesus Vem liberar o meu ser Nós queremos, Pai, a Tua cura nesta noite Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz nesta noite Nós queremos, Senhor Jesus, o Teu artigo Que eu vou ver sobre as nossas vidas Senhor Jesus Nós sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso É mais que uma voz Eu queria ter mais que uma voz E uma vida Tu és um amor Tu és um amor Aquele Deus Meu 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 Deus Que Ele é o Senhor Que Ele é o Senhor Que Ele é o Senhor Aleluia 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 Que Ele é o Senhor Aleluia Que Ele é o Senhor Que Ele é o Senhor Que Ele é o Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele é É Então Tantamente Tanta gente que amantemente Parecia melhor Parecia Mais hábil Mais ágil Ter mais condições E o Senhor veio atrás de mim O Senhor veio morrer ali em mim Porque eu, porque eu, porque eu Ah, porque o seu coração era a catara da sua vida E Jesus ele veio pra quebrar os grilhões que te prendiam Porque os grilhões humanos você despedaçava Os grilhões colocados sobre você, humanos Você é transformado em migalhas Mas os grilhões que verdadeiramente acomentavam você Você era incapaz de se desvincular dele E aí Jesus veio com a misericórdia dele Com a graça dele, com o amor dele E te tirou do mais profundo sepulcro Dizendo você está vivo Seu lugar não é aí Aí não é a sua moradia Ali não é a sua casa O seu lugar é em minha presença O seu lugar é em minha presença Por isso aquele homem quando Jesus colocou a planta dos pés em Canara Ele corre nos secundos Ele vem correndo em direção a Jesus Ele se lança E ele adora E ele adora E ele adora E ele adora E nessa noite Vamos correr em direção a Jesus também Vamos adorá-lo Vamos correr em direção a Jesus E vamos adorá-lo Vamos adorá-lo Porque enquanto adoramos Ele traz lucidez Enquanto adoramos Ele traz de volta o poder de raciocinar De pensar De tomar decisões Ah, ele vem Ele vem pra nos vestir Ele vem pra cobrir a nossa nudez Ele vem pra tampar a nossa vergonha Aquilo que nos pergonhava Aquilo que nos fazia se sentir inferior A outras pessoas Exatamente 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 Ele vem pra dizer Você é melhor que isso Você é melhor que isso Você não precisa continuar preso a esse pensamento A esse tipo de atitude Você é maior e melhor que tudo isso Você é maior que qualquer vergonha Você é maior que qualquer vergonha A verdade de tudo que você passou É para a glória de Deus É para o nome dele ser exaltado Jesus estava dizendo pra aquele homem Você tem testemunho agora Você tem testemunho Que a misericórdia de Deus é sobre você Ela te guardou Ela não te deixou morrer Ela te preparou em vida Para proclamar a palavra Conte para os seus Conte para os seus Conte para os seus E agora nesse momento Senhor Por cada pessoa Que se encontrava presa Por cada homem Mulher Jovem A mesma criança Senhor Que estavam presas A situações A dilemas A problemas Gente depressiva Gente angustiada Gente Senhor Que estava sem rumo Sem direção Gente pensando em fazê-lo Gente pensando em tirar a própria vida Gente que vivo Já habitava em repulcros Em cemitérios espirituais Mas como autoridade espiritual Eu oro nessa noite Seja livre Seja liberto em nome de Jesus Seja livre dessa opressão Dessa maldição Receba a vida de Deus No seu interior Receba a vida de Deus No seu coração Receba a vida de Deus Na sua alma Receba a vida de Deus Em todas as áreas Na sua vida Em nome de Jesus Toda armadilha do inferno Toda ferramenta preparada Contra essa pessoa Toda e qualquer obra De feitiçaria Bruxarita Magia negra Vudu Seja o que foi Que foi feito contra você Pra destruir sua vida Pra acabar com a sua vida Eu quero, eu quero que eu paraliso Agora pelo poder Do nome de Jesus E eu declaro Que os filhos Sejam comprados Pelo poder Do nome do Senhor Jesus Pelo poder de Deus Nesta noite Receba a liberdade Receba a liberdade De Cristo Aquele que Cristo libertar Verdadeiramente Será livre Livre Seja livre Como aquele homem foi E anuncie Os feitos do Senhor Em sua vida Pra glória dele Pro louvor dele No nome poderoso De Jesus Aleluia Aleluia E onde você está Diga glória a Deus Toda a sua fé Diga glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém Espero que vocês tenham gostado Não consegui finalizar o vídeo Lá com o Giovanni Na igreja Porque só deu tempo De eu guardar as coisas lá A gente estava mexendo na caixa Porque a gente ganhou uma pele De um rapaz Que Um irmão De outra igreja Uma igreja lá do lado da nossa E ele passou lá Afinou a bateria Tudo mais Conseguiu uma pele pra gente Só que eu acho que ela é maior Eu não entendo muito de pele Se alguém entender Coloca aí nos comentários Eu acho que o tamanho da nossa É 14 E ele trouxe uma pele Que eu acho que é o tamanho 16 Que parece com o tamanho do surdo Uma pele maior Então a gente tentou trocar lá E viu que ela era maior Desde Antes de trocar Eu já falei Mano não vai dar E aí a gente só testou mesmo Pra ver se ele ia dar E a gente viu que não dava A pele era maior Então não deu pra mim finalizar A gente tentou mexer lá Antes Eu deixei lá mexendo Tive que vir embora Então é isso aí Deixa o seu like no vídeo O link do canal do Giovanni Vai estar aqui na descrição Se inscreve no meu canal Se inscreve no dele Estamos aí correndo Tentando bater mil inscritos Nesse ano de 21 Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Clica no botão vermelho Inscreva-se E até o próximo vídeo Falou Inscreva-se 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 Inscreva-se